O presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo da abertura da 36ª APA Show, considerada a maior feira do setor de alimentos e bebidas das Américas. A feira é uma oportunidade para apresentar as novidades do setor. Muitos dos produtos vão estar em breve nas prateleiras dos supermercados. A APA Show é a maior feira de supermercados do mundo. São mais de 800 expositores do setor de alimentos e bebidas que estão aqui em São Paulo para apresentar os produtos e fazer negócios. É uma feira que tem uma grande exposição para todo o Brasil. Então, como uma empresa de Porto Alegre, a intenção é vir para cá para poder ampliar os negócios. A edição deste ano é de número 36, depois de dois anos sem um evento por causa da pandemia. Serão quatro dias de feira e um público de 130 mil pessoas. Uma das mudanças que os consumidores vão ver é a migração do código de barra para o QR Code, que estará disponível nas embalagens de todos os produtos. A revolução é essa tendência mundial para o código 2D, a aplicação do código 2D. Então, nós temos várias oportunidades de carregar mais informações do produto. E essas informações dentro desta simbologia, facilitando a vida do fabricante, do varejista e do consumidor final. Participam empresários, fornecedores da cadeia de abastecimento, compradores nacionais e internacionais. A abertura contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou a geração de empregos no setor de serviços, o que mais contrata no Brasil. Terminamos 2020 com pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 2021, 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas. E dizer, eu não crio emprego. Eu só crio emprego quando abro concurso ou crio qualquer comissão. Quem cria emprego são vocês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou medidas adotadas pelo governo, principalmente na redução de impostos. Vocês estão vendo a segunda rodada nossa de redução de impostos. Nós temos uma primeira rodada de 25% de redução do IPI, depois passamos para 35%. Fizemos a redução da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica. É o que a gente chama de lista especial de tarifa externa comum do Mercosul. E aí Fizemos a redução da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica.